Vamos trocar aqui o murchador traseiro do Dodge Journey Nossa abençoada ali As peças já estão aqui na mão Então vamos chegar Na parte interna dele aqui E a Freeman também É a Dodge Journey Fit Freeman E aqui dentro não tem acesso Esse porta copa aqui não sai, não dá acesso São dois parafusos aqui Por dentro que eu vou mostrar pra vocês Então a gente começa aqui arrancando a guarnição Aqui da borracha Ok Vamos ter que tirar isso aqui e arrancar toda essa proteção Então a gente começa aqui arrancando Aquele Porta treco aqui atrás Que dá acesso aos macacos O macaco de chave de roda Então a gente vai soltar aqui quatro porcas Vai tirar aquele Revestimento aqui Ele é junto com o acabamento Traseiro dos bancos Então vocês vão ver aqui Esse compartimento aqui que tem esse revestimento Ele é todo cheio de grampo Na parte traseira dos bancos Não sai junto Ok E pra tirar os bancos traseiros Tem que começar arrancando o assento Então a gente vai tirar aqui O assento Do último afileiro de banco Porque ela é sete lugares Aqui por dentro você vai puxar aqui com bastante força Ele vai sair Dali E aqui por trás Você acaba de arrancar Ele vai estar enganchado Isso daqui Aqui ó Então você puxa ele pra cima Você tira ele aqui Empurra pra frente Que o assento já sai Aqui ó Ok E aí você tem acesso aos parafusos aqui Pra arrancar o encosto Da parte traseira aqui O banco traseiro aqui Da última fileira São Duas porcas Como guia E são Seis parafusos Dois deles aqui na frente Prende o cinto junto Lá na frente E tiramos os bancos Agora vamos tirar esse revestimento Pra tirar esse preto A gente tem que tirar Os brancos Aqui de cima E pra tirar esses brancos Tem que tirar esse daqui do meio Então vamos desmontar toda a traseira Dela aqui Pra chegar o acesso Aos dois amortecedores Começando a tirar Esses plásticos Eu vou tirar esses Como que se diz isso daqui Esqueci o nome São quatro São dois desse lado Dois daquele lado de lá Essa peça aqui Você vai levantar Essa tampinha Com a charifenda E tem um parafusinho por baixo Que é o parafuso Philips Ok Lembrando que né Eu vou começar desmontando Aqui em cima também né A gente soltar aqui A gente desloca Essa parte de cima Aqui tem dois parafusos Você tem que levantar Essa tampinha aqui ó Pra acessar os parafusos O cinto de segurança Essas duas capinhas aqui ó Você vai entrar com a charifenda E levantar essas duas orelhas Tem dois e encaixa Bem simples Vai estar aqui Nessa posição Você entra com a charifenda Levanta aqui por trás E empurra pra cima Tá Bem simples Nesse acabamento superior Aqui interno Além de ter esse parafuso Pra tirar Tem um outro aqui também Que vai bem lá no fundo Ó Chega nesse ponto aqui Você vai ter que olhar Que vai ver Que é bem profundo o negócio Tá Isso aqui vai sair Separadamente Ok Aí temos aqui A lateral Que você vai ter que chegar Num parafuso Ali Arrancar a tampinha dali Ele vai preso Numa parte Lá na frente Se você não quiser Desprender lá na frente Que nem eu Não vou soltar Você pode deixar Essa lateral aqui Mais ou menos Dá uma deslocadinha Nela Pra dentro do carro Levanta aqui a espuma De acabamento Aqui que vai Levanta aqui a espuma E dá acesso Aos dois parafusos Amortecedor O lado de carro Vai ser a mesma coisa Desprender o parafuso Lá em cima Vai arrancar essa parte Tirando esses dois parafusos Esse aqui você desencaixa E separa Do plástico preto Lá vai sair junto Deslocou junto Tá vendo Ok Vai ter que soltar um parafuso Tirando uma capinha Soltar o parafuso Ali também Vai ser que tudo Sair E você ter o acesso Ao parafuso Igual aqui Feito aqui também Do lado do motorista Mesma coisa Vai estar aqui a espuma Vai dar uma deslocadinha Aqui na espuma E a gente chega aqui Com os dois parafusos Do amortecedor Que estão aqui Isso aí Isso aí A gente chega no No final do serviço Agora trocar do amortecedor É você Soltar a parte de baixo Solta a parte de cima O amortecedor vai sair Para baixo Aí você desloca ele aqui E tira Para o lado Do lado da lataria Troca Volta tudo ao normal Prende aqui em cima Primeiro Rosqueia por dentro Pois prende a parte de baixo E vem montando Todo o conjunto de novo Aqui Tudo que você soltou A journey tem essa lanterna Aqui Que você não precisa Desconectar nada Tá Você só passa aqui A peça por aqui E depois encaixa Entendeu Bem simples Aqui na mão só É difícil mesmo Aí você encaixa Ok Nada Extremamente É Difícil de fazer Só tem que ter bastante cuidado Mas é bem trabalhoso Tá Então o vídeo É mais para Você que vai dar O orçamento Aí Fazer um Exipital Serviço Preste bastante atenção Antes de você dar O preço Se você for fazer Um Uma Um orçamento Parecendo que é Coisa simples Fácil de fazer Olha o tanto de trabalho Que faz Vou falar para vocês Quanto tempo que eu perdi Aqui Deixa eu só dar uma olhadinha Eu perdi Uma hora e quinze Aqui na parte de dentro Chegando nisso daqui Eu acho que tem aí Os meus quinze minutos de vídeo Então põe uma horinha Trabalhando aí Sozinho Se pegar em dois Com certeza vai ser mais Rápido e mais prático Beleza? Espero ter ajudado vocês Não se esqueça de dar like Deslike Compartilhe com a galera Com certeza um vídeo desse aqui Vai ajudar bastante gente Valeu Um abraço Fui